Carmo Mendes, agora aqui em Joinville, porque eu estou na Guaíra Automóveis, que atende todo o estado de Santa Catarina, com ofertas incríveis, quer um seminovo de qualidade, vem para Guaíra Automóveis, quer um seminovo diferenciado, um veículo especial para você, vem para Guaíra Automóveis, porque aqui tem os veículos mais top do mercado, e as ofertas são incríveis, Ana Paula, bom dia! Bom dia, Fábio, é isso mesmo, hoje nós estamos aqui novamente para estar mostrando todas as novidades que nós temos no pátio, e hoje eu separei seis ofertas incríveis, que com certeza você vai querer ter lá na sua garagem, então vamos conferir! Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta que eu tenho para você, aqui na Guaíra Automóveis, esta Nissan Frontier Attack é uma 2014, esta é turbo diesel, por R$ 73,900, eu disse R$ 73,900, agora olha só, este motorhome é o Mercedes-Benz, é o Sprinter 2003, maravilhoso, na verdade aqui é uma kitnet sobre rodas, é incrível, por R$ 189.900, R$ 189.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Guaíra Automóveis, que envia para você, não importa a parte do estado catarinense em que você está agora, eles enviam para você o veículo até a sua casa! Mais uma super oferta, Mercedes-Benz C200, esta é uma compressor, 2008, ela é turbo, com teto solar, barcos em couro, rodas 19, é um veículo legalizado baixo, por R$ 49.900, R$ 49.900, agora olha só esta BMW, é uma BMW 320 legalizado baixo, é um veículo top, 2007 é o ano, carro com barcos em couro, teto solar, por R$ 49.900, R$ 49.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Guaíra Automóveis, quer fazer uma contraproposta, então manda mensagem agora, eles enviam o veículo para você, esteja você onde estiver aqui em Santa Catarina! Agora, olha só este Cobalt, é um RTZ 1.8, completão 2017, por R$ 55.900, R$ 55.900, R$ 55.900 aqui da financiamento, quer financiar? Dá financiamento de 100%! Agora, para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, olha só o que a gente preparou, esta moto BMW K 1300R, esta é R$ 2.900, por R$ 29.900, e tem muito mais ofertas aqui no pátio da loja, quem quiser, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp que está na tela, porque aqui, vocês enviam o veículo para qualquer parte de Santa Catarina, na Paula! Isso mesmo, Fábio, pode vir aqui na loja conferir, a loja está com muita novidade, está muito bonito o pátio, pode também estar mandando WhatsApp no nosso número que está aparecendo aí na sua tela, que a gente está pronto para atender você! Muito bem, quer as melhores ofertas? Então, vem para Guaíra Automóveis, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Obrigado! Obrigado! Obrigado!